Eu vou passar rápido por esse slide porque eu acho que é melhor explicar usando o exemplo, mas para a questão de ser completo, vamos entender então que essa que seria a minha estrutura de soma armazenada das métricas, ela é inicializada com zero no instante T1. E aí para todos os outros instantes eu vou fazer, para cada um dos estados eu vou calcular as métricas parciais para chegar nele, vou usar como o novo valor de métrica acumulada, aquele que for o menor, ou seja, aqui ele está chamando de melhor, mas seria, se eu estou tentando minimizar custo, por exemplo, como a distância de Remy, eu vou achar o menor das maneiras de chegar naquele estado, eu vou guardar então esse que é o caminho sobrevivente e vou deletar todos os caminhos mortos, que não sobreviveram, ou seja, que não ficaram com métrica superior no sentido de ser melhor do que aquele que é realmente o vencedor ou sobrevivente. Eu vou deixar isso daqui em loop e eu vou depois fazer o backwards, que é andar para trás usando a informação de backtrace que eu gravei, que nem está explícito aqui, mas ele está também sendo armazenado, como a gente vai ver no exemplo.